Quem é Rogério Correia, o novo técnico do CSA? Nessa sexta-feira o CSA anunciou Rogério Correia como o novo treinador para comandar o CSA nesse resgate e tentativa de retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Vou trazer nesse vídeo aqui um pouquinho do currículo do novo comandante do CSA que está dentro do perfil que a nova gestão vinha afirmando observar. É um treinador dentro de um formato novo, um treinador com um currículo ainda um pouco baixo, com um currículo um pouco curto, mas já com um currículo um pouquinho vencedor, com um último trabalho bem feito pelo Volta Redonda. Bora analisar um pouquinho isso na sequência do vídeo. Eu vou pedir aqui para você deixar o joinha aqui embaixo, para você se inscrever no canal, sempre falando por aqui do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Me ajuda a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos por aqui. Se você já é inscrito, agradeço demais a força. Deixa o like para que outras pessoas possam conhecer aqui o meu trabalho também. Falando um pouquinho sobre o Rogério Correia. O Rogério Correia é treinador ainda jovem, 42 anos de idade. Ele tem dois títulos no currículo, os dois pela última equipe por onde ele passou, pelo Volta Redonda. Uma segunda divisão do Campeonato Carioca, e também teve o título da Copa Rio. Então são dois títulos, dois únicos títulos do Rogério, que começou como auxiliar, pelo menos dentro das informações que eu consegui captar aqui pesquisando, começou como auxiliar do Motoclube. Ele também teve um trabalho como auxiliar da Portuguesa do Rio de Janeiro. Depois, ele teve uma passagem, depois do Motoclube, ele voltou para a Portuguesa do Rio de Janeiro, mas já como treinador. Dentro dos sites, dentro das buscas que eu vim tentando fazer, não são números tão confiáveis, confiáveis, mas dentro do primeiro trabalho lá na Portuguesa do Rio de Janeiro, quatro jogos, duas vitórias. Em 2018 isso, 2019, teve oito jogos, quatro vitórias. E aí ele começou 2020 também na Portuguesa do Rio, com oito vitórias em 19 jogos. Ele passou pelo Art Sul, e depois foi para Cabo Friense, e aí chegou ao 4 de julho. No 4 de julho, aí já dá para detalhar um pouco mais os números dele, porque já tem um pouco mais de números, um pouco mais certos aqui para a gente trabalhar. Chegou ao 4 de julho, no dia 20, na verdade, no dia 12 do 1 de 2022, ele teve uma média de gols marcados de 1.36, e de gols sofridos 0.5. Venceu 5, empatou 6, e não perdeu nenhum jogo pelo 4 de julho, foram 68 dias de trabalho por lá. Depois dos números, eu vou trazer um pouquinho da impressão que eu tenho, sobre essa contratação. Depois ele foi para o Volta Redonda. No Volta Redonda foi um trabalho longo, foi mais de um ano, quase dois anos, na verdade, comandando a equipe do Volta Redonda, pouco mais de um ano e meio. 33 vitórias, 9 empates, e 23 derrotas. E aí contando o Campeonato Carioca, inclusive a segunda divisão, onde ele foi campeão, contando o Copa Rio, contando essas competições estaduais, mas também contando a Série EC. Se a gente olha a Série EC do Volta Redonda, ele conseguiu fazer um feito, teve um feito um tanto quanto inédito, bateu os 10 pontos, chegou a casa dos dois dígitos, na pontuação, na segunda fase, e não conseguiu acesso. Se a gente olha o time do Volta Redonda, é claro que comparar com o do CSA, dessa temporada de 2023, foi um time do CSA muito mal construído. Mas o time do Volta Redonda também não era lá grandes coisas. Tinha bons jogadores sim, tinha o Drosley no gol, tinha o Wellington Silva na lateral direita, experiente o Wellington Silva, tinha bons jogadores no meio, o Paulinho era um deles, tinha o Robinho também, jogador da casa, tinha outros nomes no ataque, o Ítalo, mas não era um time brilhante. E mesmo assim, o Rogério Corrêa fez um trabalho, até por conhecer há um bom tempo, esses jogadores, boa parte desses jogadores, ele fez um trabalho muito bom por lá, por um detalhe, por um gol, não conseguiu acesso. Dentro desse ponto, teve dois confrontos contra o Amazonas, contra a equipe do Luizinho, que ele tomou um banho de jogo, que ele não conseguiu, foi completamente dominado o Volta Redonda, tanto na Arena da Amazônia, como no Rio de Janeiro. Mas tirando alguns pontos isolados, foi um time do Volta Redonda, que a todo momento na Série C, foi muito competitivo, e chegou a decisão, chegou uma definição na última rodada, em casa, e por um detalhe, não subiu. Acredito que é uma boa contratação, sim. Pelo menos está dentro do perfil. Ele não é nenhum nome de muito peso, mas está dentro do perfil dessa nova gestão, do que essa nova gestão vinha afirmando ter interesse. De um nome novo dentro do cenário, não queria nenhum nome de grande peso, como foi no início da última temporada, com o Roberto Fonseca, Roberto Fonseca muito mais rodado. Esse novo nome, de fato, ele está dentro de um perfil, de uma nova gestão, de um CSA, que quer reformular um pouco mais. E começa, não vou dizer que começa cedo, porque tem vários grupos, que já estão com uma programação, para a próxima temporada, um pouco mais avançada. Mas diante de toda essa turbulência, de começa com o Rafael Tenório, se ele vai ficar ou não, até que vai ter um tempo razoável. A gente está no dia 13 do 10, então vai ter um tempo razoável, para montar esse elenco, para a próxima temporada. Comenta aqui embaixo, o que você achou desse nome, o que você acha de Rogério Corrêa, para esse comando do CSA, para o restante, para a próxima temporada, para a temporada de 2024. O que você espera para o CSA também? Vou ficando por aqui, mas peço, se inscreve no canal, compartilha esse link, porque ajuda demais, aqui no crescimento do meu trabalho, para chegar a essa próxima meta, de 2.500 inscritos, sempre falando do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Vou ficando por aqui, mas vou trazendo, tentando trazer detalhes, sobre os próximos dias do CSA, os novos nomes, que vão chegando ao clube. Vou ficando por aqui, até a próxima.